Aqui está a saboteia Não tenham saudades minhas Que eu prometo cá voltar Não tenham saudades minhas Que eu prometi 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 Já tenham Que eu prometi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Música 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 Ivo Silva de Artes e a Terceira de Vozes Imigrantes De tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes Bailinhos de Carnaval, nosso melhor teatro popular São filmados por um profissional, quando ao redor da ilha a filmar Das festas tradicionais às estouradas, de tudo um pouco ele vos mostra DVDs com diversas marradas, festas locais que são nossas e vossas Ivo Silva até à artes e a da Terceira para vocês Ivo Silva até à artes e a da Terceira para vocês Música